Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos e eu queria dividir com vocês uma experiência que eu tive com Deus de ontem para hoje, de ontem à noite para hoje pela manhã. Ontem à noite eu tomei conhecimento dos insultos, das agressões, das injustiças que nós vimos sendo afrontados por causa de uma situação lá em Angola e eu estava muito aborrecido, revoltado e reclamei com Deus, eu reclamei, eu me senti assim muito, digamos, revoltado e quando eu tenho revolta eu falo muita coisa que não deveria, mas eu creio que você que está vivenciando problemas assim, tudo bem, acontecem problemas que você tem que enfrentar no dia a dia, no cotidiano e você enfrenta e vai embora, mas há problemas que mexem muito mais, porque são problemas parece que crônicos que vem se arrastando, 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 arrastando pelo tempo e a gente vai chegando a um momento que a gente fica assim cansado, né? Fica cansado, realmente todo mundo fica, a gente é humano, a gente é de carne e osso, a gente é de barro, nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está nesse vaso de barro que somos nós, porém, como eu fui muito chateado para a cama ontem à noite, muito aborrecido, aí é muito bacana, né? Só quem tem o Espírito Santo pode ter essas experiências, por isso que vocês devem receber o Espírito Santo para poder sustentá-los. Olha só, aí quando foi hoje pela manhã, a resposta veio e é engraçado, é muito engraçado, porque o Espírito Santo é grandioso, é glorioso. aí eu acordei pensando, depois que o meu coração foi confortado, consolado e me alegrei, agora pela manhã veio aquela lembrança de quando a gente era criança e ia nos bailes de carnaval, você deve se lembrar, você que viveu, mesmo você que é novo, você já deve ter ouvido aquela canção que diz assim Ai, 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 está chegando a hora, o dia já vai raiando o meu bem, eu tenho que ir embora. Você já deve ter ouvido falar dessa, pois é, pela manhã eu senti isso e comecei a, poxa, que legal, que legal, nessa canção de carnaval, Deus me mostrou a grandeza dele. E aí, eu fiquei pensando, né, porque eles estão aí com um projeto que se chama Agenda 2030. Esse projeto de Agenda 2030 é um projeto satânico, diabólico, 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 mas tem toda a maquiagem de uma coisa bonita, uma coisa que vai resolver os problemas da humanidade, mas é tudo mentira, é tudo fingimento, é tudo fajuto, é conversa mole para a boi dormir. Esse projeto, Agenda 2030, é um plano que tem 19, 17 itens, e dentre os quais, dentre os quais, tem um item que diz assim, a partir dali não vai haver nem homem nem mulher, já começa a esculhambação, não vai haver nem homem nem mulher, não vai ter mais esse negócio feminino e masculino. Isso aí, essa Agenda 2030, que foi assinada por quase 200 países, é uma agenda da esquerda, é uma agenda da igreja católica da esquerda. E aí, o que acontece? É uma clara demonstração da vinda, do surgimento do anticristo. 2030. Quer dizer, se esse bandido se manifestar em 2030, se isso for real, então o nosso Senhor vai chegar antes de 2030. E aí veio essa canção, Ai, 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 está chegando a hora, o dia já vem raiando o meu bem, eu tenho que ir embora. Quer dizer, quem vai ser arrebatado, vai ser arrebatado antes da manifestação do anticristo. E aí, eu fiquei lembrando das palavras e o Espírito Santo me lembrou daquela palavra que Jesus disse, Não se turbe o vosso coração. Jesus falando, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aí eu acredito em Deus e viver no pecado, não. Crer em Deus significa você crer de forma que você se afasta, fica longe do pecado. Isso é que é crer em Deus, você viver na justiça. É viver de acordo com a palavra de Deus. Na justiça justa de Deus. É isso que é crer em Deus. É isso que é a obra de Deus. A obra de Deus é você viver na justiça. Se você viver na justiça, você já está fazendo a obra de Deus. Mas aí ele acrescenta, na casa de meu pai, na casa de meu pai, há muitas moradas. Quando fala muitas, ele não está exagerando. Muitas são muitas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas vou-o preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. É aí que entra essa jogada aí macabra das nações, do projeto, da agenda 2030. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Quer dizer, ele vai vir outra vez. Mas ele vai vir para aqueles que viveram uma crença assumida no Senhor Jesus e se excluíram desse mundo. E então vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja as vós também. E eu estou feliz da vida. Isso é uma grandeza de revelação. Claro, se você não tem o Espírito Santo, você não entende nada do que eu estou falando. Você entende da música, do carnaval de 1900 e charuto. Você entende, pode até entender desse projeto macabro da agenda 2030. Mas você não entende da volta de Jesus antes disso. Quer dizer, o nosso Senhor vai voltar para nos buscar antes desse tempo. se essa maldita agenda 2030 se cumprir verdadeiramente. Então, meu Senhor, até 2029 já estará aqui. Quer dizer, nós estamos entrando em 2021, mais oito anos. Nossa, oito aninhos que passa rápido. Minha amiga, meu amigo, é por isso que agora você pode entender. Nós podemos entender a Covid-19, essa maldição, essa peste bubônica que está correndo o mundo inteiro e vai matar muita gente. E outras pestes vão acontecer porque já está escrito, já está profetizado. Jesus disse que antes da volta dele iria acontecer isso. E o que está acontecendo, cada sinal macabro do inferno, é um sinal também de que o nosso Senhor está voltando. Então, não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Não fique triste, aguenta mais um pouquinho, só um pouquinho mais, mais um pouquinho. Eu vou estar chegando aí para buscá-los, para levá-los para onde eu estarei para sempre. O paraíso. Para onde viveremos por toda a eternidade. Minha amiga, meu amigo, vamos nessa fé. Essa fé é uma fé louca para os intelectuais, para os sábios, para os poderosos, para os que se acham alguma coisa. Mas para os humildes de espírito, é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Mas digo e repito, crer não apenas no sentido, ah, eu creio, acredito que Deus existe. Você crê, você acredita que Deus existe, mas você vive no pecado, então você vai ter uma punição muito pior. Porque você, mesmo crendo em Deus, você vive, você continua vivendo no pecado. Não tenha dúvida disso. Então, minha amiga, meu amigo, graças a Deus, está chegando a hora. Ó, pessoal, nossa gente, aqueles que estão nessa fé, a fé no Senhor Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo, aqueles que estão recebendo o Espírito Santo, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que vão receber o Espírito Santo, podem cantar conosco. Ai, 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 está chegando a hora, o dia já vai raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Deus abençoe a todos e até amanhã.